Uma mulher identificada como Berenice Silva do Carmo, de 34 anos, foi morta com dois tiros na cabeça. Hoje à tarde, no residencial Viver Melhor 2, na Zona Norte de Manaus. Ela era líder comunitária. Segundo a polícia, Berenice foi morta depois de denunciar traficantes. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Este ano, a cheia do Rio Negro deve ficar entre as quatro maiores da história. A previsão dos especialistas é que a cota máxima atinja 29,59 metros. Áreas que estavam completamente secas foram inundadas e o nível do rio deve continuar subindo até meados de junho. As chuvas e a cheia do Rio Solimões vão influenciar a subida das águas no Rio Negro. Março e abril são os meses mais chuvosos aqui na nossa região, o que significa que ainda tem bastante chuva aqui para nós, pelo menos aí nos próximos 30, 40 dias. O Serviço Geológico do Brasil divulgou hoje o primeiro alerta de cheia para a capital. A cota máxima deve atingir 29,59 metros até junho. Se isso acontecer, a cheia deste ano ficará entre as quatro maiores registradas desde 1902. Se essa cheia vai bater a cheia de 2012, é preciso aguardar pelo menos os meses de abril para ver qual é o comportamento das chuvas que ainda estão caindo na cordilheira dos Andes. Mas o indicativo agora é de uma cheia realmente grande. A Defesa Civil de Manaus montou um plano emergencial com ações assistenciais e construção de pontes. Mas diante da nova previsão, ele terá de ser reformulado. Já para a Defesa Civil do Estado, a maior preocupação é com os municípios do Rio Solimões. Hoje o alto Solimões subiu em torno de 7 centímetros ao dia, ou seja, 16 centímetros em relação ao mesmo dia do ano de 1999. Hoje parto para lá, que é justamente para coordenar as ações de resposta. Em todo o Estado, 12 municípios estão em situação de emergência e Boca do Acre em estado de calamidade pública. Em Manaus, as águas estão subindo em média 6 centímetros por dia. Tomou posse hoje o secretário de Relações Institucionais do governo. Ele assume a nova secretaria criada com a reforma administrativa. O governador, o prefeito de Manaus, outras autoridades locais e convidados estiveram presentes na cerimônia de posse. Francisco Cruz foi procurador-geral do Estado durante quatro anos. Ele assume a nova secretaria do governo, que vai tratar de relações institucionais. Ele vai ser um grande conselheiro dentro do governo. Ele vai ser uma pessoa que vai, assim como também, vai fazer a inter-relação que o nosso governo vai ter com os poderes constituídos. A nova pasta vai trabalhar em conjunto com as demais secretarias e também com os prefeitos do interior. No interior, por exemplo, focar bem na repetência, na evasão escolar, no tratamento do medicamento continuado, do idoso, enfim, da questão da prevenção à droga. Ainda durante a cerimônia de posse, o governador confirmou o primeiro financiamento do Banco do Povo. Os beneficiados são pouco mais de 200 trabalhadores rurais do município de Manicoré. Os recursos serão usados para o desenvolvimento da agricultura naquela região. Os servidores da SUFRAMA fizeram uma mobilização hoje para pedir a aprovação de uma medida provisória em Brasília. Ela reajusta os salários dos funcionários da superintendência. Na camisa, a estampa da insatisfação. Significa que a instituição SUFRAMA está com um problema grave de saúde. Dentro desses diversos pontos críticos, já foram colocados em manifestações anteriores, o que se destaca na manifestação de hoje é essa questão salarial. Cerca de 300 servidores da SUFRAMA se mobilizaram hoje em frente à sede da superintendência para reivindicar melhores salários. Hoje os salários pagos a quem trabalha na SUFRAMA estão entre os mais defasados em relação à média dos órgãos federais. É o que diz o sindicato. Este economista trabalha na SUFRAMA há seis anos e reclama. O serviço gerar do IPEA ganha mais do que o nível superior da SUFRAMA. Não estou desmerecendo, ninguém está aqui desmerecendo o trabalho desenvolvido pela IPEA. Mas a SUFRAMA cumpre um papel importante na Amazônia ocidental. A mobilização de hoje foi para sensibilizar os parlamentares em Brasília. Para poder aprovar essa emenda que faz parte da medida provisória 660, que está em votação no Congresso. Dessa vez as atividades não foram prejudicadas com a mobilização, mas a greve não é descartada. E a MP660, que você viu aí que eles reivindicavam, foi aprovada agora à tarde no Congresso Nacional em Brasília. A seguir começa na internet venda de ingressos para jogos em Manaus durante as Olimpíadas. E ainda, motoristas se arriscam na contramão para fugir dos radares de fiscalização eletrônica na BR-174. Já, já!